Durante a visita ao ex-comandante em Sefe, Caírala Sanana Guzmão, o ex-líder diplomacia José Ramo Zorta, e o posto administrativo Lete Fogo no Achave, líder Nain Ruanê considera uma lisa e uma super valentia no povo para que os inimigos possam ter uma razão. Caírala Sanana Guzmão Hactuir, Nudar Sarani, Nafaten Fiar Maromak, Maibê, Labele Haluha Kultura, Lisan, Nobeala Sirenian Rasek, Nebe Ulu Kedas Existi. Se não a conhece ou não, também Nain Raukamo conhece ou nevão bisavão sira, ou hili, ou caírala, ou caírala, ou caírala, hili. Sei lá, ou dois levados de Alçandre, ou naquilo romante. Tamba tirou mal o que é funulara, ou seja, dificuldades, vale, ou russo, ou russo, tudo, não se não a conhece ou não. Negoal, o idê, ou hija, o mouse, quebram, o chão, a minha mãe, 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 a minha mãe e a minha mãe. O chão, os animais, a minha mãe. Ex-comandante em CFN acrescenta, tem saber mais o claro ou se não ter respeito mais deste mesmo. Oense brasileiro que o líder na seeming é o Information do Timor o Nho ebased termitido na não ser um dos viajes, assim por chat,